O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário acaba de reforçar as ações para aumentar as compras dos produtos da agricultura familiar. Eu vou conversar com o ministro Osmar Terra, que vai explicar para a gente quem que vai comprar esses alimentos e como é que vão ser essas ações. Além dos repasses que nós fazemos regularmente para a compra de produtos de agricultores familiares e assentados para distribuição como merenda escolar, em asilos, de idosos, enfim, em várias áreas de interesse social, nós estamos acrescentando a isso agora, iniciando um novo ciclo dentro do governo federal, do governo Temer, para favorecer a compra, o aumento das compras desses agricultores familiares através das instituições federais. As unidades militares todas do Brasil poderão comprar. Todos os órgãos federais vão poder, aos poucos, entrando nesse programa para comprar o que o agricultor familiar produz e dar exemplo para os estados fazerem a mesma coisa, para os municípios fazerem a mesma coisa, reforçando muito a agricultura familiar em todo o país.